Me surpreende com o seu churrasco favorito com menos de 60 reais? Tá bom. Então bora naqueles piques no mercado tentar fazer esse churrasco com 60 reais. Por 5 reais vou pegar 200 gramas de bacon, cortar e levar em frigideira em calor alto. E o truque é que vamos reservar toda essa gordura do bacon que soltou. Já já eu te explico. Deixa eu catar também aqui essa fraldinha Swift por 40 reais, temperar com sal e levar em calor forte na churrasqueira até tostar dos dois lados. E a forma final certa de cortar a carne que eu gosto é assim ó. Contra a rúbita. Se roube é muito mais fácil. Já no liquidificador por 18 centos vai um dente de alho, um ovo por 32 centos, o suco de meio, limão, sal, pimenta e lembra do bacon? A gordurinha vai saborizar aqui e outro truque é por 6 reais e adicionando óleo bem gelado em fio até chegar nessa textura aqui que você tá vendo ó. Depois adiciono o bacon e vou bater mais um pouquinho e chora nessa maionese de bacon. Tá maluco? Por 75 centos vou catar um pãozinho que vem selado com a carne e bastante maionese de bacon. E a regra é clara, foi marcado já deve um desse. E no total gastamos apenas 53 reais. Bora pra esse West? Olha a caixinha de novo. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.